A família de Gerson, esposa e duas filhas pequenas, o esperavam em casa, quando receberam a notícia. O meu tio, eu sou a neta mais velha e sempre quis fazer a bondade. Nunca foi uma pessoa mal. Meu tio deixou um menininho e uma menininha de cinco anos. E agora? Os parentes que já conheciam a índole e o caráter de Gerson sabem que ele morreu como um herói. Ele não se confirmou com o que estava fazendo com o Salva-Vidas. Entendeu? E são poucos que fazem isso. Na verdade, ele deu a vida por um Salva-Vida. Enquanto a família segue para dar o último adeus a Gerson, o Corpo de Bombeiros também veio prestar a sua homenagem. O Mota está mostrando para você agora. São pelo menos dois caminhões do Corpo de Bombeiros. Vários integrantes da corporação. Isso porque Gerson, que vai ser enterrado nesse momento, deu a vida tentando salvar um bombeiro. Foi a vez de cabos, soldados e sargentos, que já salvaram tantas vidas nas ocorrências que atenderam, homenagearem alguém que os defendeu e protegeu até a morte. O sobrinho de Gerson, que tem 32 anos, estava com ele na praia e socorreu o tio, ainda muito machucado. Não pôde ir ao velório. Nada que eu falar vai trazer ele de volta, na verdade. Nessa hora a gente não tem palavras, mas que a justiça seja feita. Obrigado. Obrigado.